Ela é minha Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou a cor do dia dela A lua prateada se escondeu E o sol dourado apareceu E amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei Acordei pensando nela Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor do dia dela A roseira já deu rosas E a rosa que eu ganhei foi ela Com ela eu ponho o meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo Como eu gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela A lua prateada se escondeu E o sol dourado apareceu E amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei Acordei pensando nela E amanheceu um lindo dia E amanheceu uma luz E amanheceu sua E a menina, e a menina, e a menina Ela é minha menina Ela é minha menina Ela é minha menina Ela é minha menina